Militares do Exército e da Marinha do Brasil fizeram uma operação para recolher milhares de tambores com resíduos químicos espalhados pela cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A preocupação é com uma possível contaminação ambiental. Os milhares de tambores arrastados pela enxurrada ligaram o alerta para o risco de contaminação química em Canoas, na Grande Porto Alegre. Os recipientes levados pela água são de uma empresa que recupera esses produtos para a reutilização. Especialistas do Instituto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército, com sede no Rio de Janeiro, foram acionados para verificar a existência de algum tipo de agente químico nos tambores. Os militares usaram detectores portáteis e um deles remoto, capaz de fazer leituras num raio de até 5 quilômetros. O Falcon é um sensor de alta potência, fabricado na Eslováquia, à disposição do Exército Brasileiro. É utilizado para varreduras em grandes eventos, como Copas do Mundo, Olimpíadas, agendas presidenciais. Está sendo utilizado aqui no resgate, no Rio Grande do Sul. Por causa do nível da água e do risco de contaminação, veículos anfíbios, os guaranis, foram utilizados para o deslocamento até a empresa. Nas encostas, dava para ver diversos tambores flutuando em meio à vegetação, uma pequena parte dos quase 3 mil que estavam na empresa. Encontramos o responsável pela reciclagem dos tambores. Nós não somos uma empresa de produto químico, nós somos uma recuperadora. A maioria das bombonas que estão aí no bairro, elas podem ter um resquiço de produto, mas não que vá matar uma pessoa fazer isso. Nos fundos fica o depósito com mais um lote dos tambores, também chamados de bombonas. Para cá a gente vê, olha só, a água tomou toda essa área aqui de higienização, agora tomada pelo barro. Do lado de cá também tem os contêineres empilhados, olha só. Esses aqui também não foram higienizados e foram lavados pela enxurrada. Após a vistoria, os militares chegaram a uma primeira avaliação. Não foram encontradas nenhuma concentração de produtos químicos perigosos no local que colocasse a população em risco. Essa é uma análise preliminar. As amostras coletadas aqui vão ser enviadas para a base da defesa química, biológica, radiológica e nuclear que fica no Rio de Janeiro. Enquanto não sai o resultado definitivo, os militares devem continuar aqui na região. Além de todo o esforço para recomeçar, os moradores ainda tendem a se preocupar com o risco de contaminação. Espero sinceramente que tome alguma providência, que venha alguma análise química, vê. Porque a higienização das caixas d'água eu não consegui. Obrigada. Obrigada.